Moradores de Araucária estão fazendo hoje um mutirão para reformar um espaço público. Foi o jeito que eles encontraram para não perder a praça com a pista de skate para o abandono. Hoje foi dia de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Estamos enjoados já, esperar. A iniciativa de reformar a pista de skate da Praça do Tairá, em Araucária, foi dos próprios moradores. É a terceira vez já que a gente está fazendo essa revitalização. Então a gente resolveu se unir com todos os jovens do bairro, os moradores, os líderes das associações de moradores, para fazer essa reforma hoje. Trabalho que começou cedinho. Com enxadas, pás e vassouras nas mãos, eles vão dando cara nova ao espaço que é o refúgio dos jovens skatistas do município. Afinal, nós estamos aqui fazendo um trabalho de solidária, para atender as criançadas da vila, aqui para ser um esporte, um lazer, pelo menos. A pista de skate é uma das poucas áreas de lazer aqui de Araucária e está cheia de problemas. São buracos, rachaduras, o corrimão usado nas manobras quebrou. Por muito tempo, os moradores aguardaram que a prefeitura fizesse a reforma, mas cansaram de esperar. A gente sempre procura estar dando uma geral aí, porque se a gente não fizer... Eles fizeram o que a prefeitura não fez. Se uniram e começaram a pintar o que estava abandonado, a fechar as rachaduras, tapar os buracos, consertar o que o tempo estragou. A reforma deve terminar no fim do dia. Até mais tarde, nós vamos pintar aqui. Vamos ficar uma maravilha. Se até, inclusive, os prefeitos, que alguém quiser vir aí para poder ver também mais tarde, pode vir aí que eles vão se admirar do nosso trabalho. Em nota, a prefeitura de Araucária informou que está em fase de licitação um projeto para a construção de uma nova cancha de areia naquela praça. A prefeitura também se comprometeu a fazer a manutenção da pista de skate.